Olá, aqui é a professora Melissa Barbosa da equipe do Mairo Vergara e a expressão de hoje é silver lining. Silver lining é um aspecto positivo de uma situação difícil, de uma situação complicada. Literalmente, lining pode ser... as traduções mais comuns, os sentidos mais comuns são de forro, revestimento, né? Mas silver lining, que seria, traduzindo literalmente, um revestimento, um forro prateado, essa expressão vem de uma expressão maior, a gente pode até dizer de um ditado popular, que é o seguinte, Every cloud has a silver lining. Quando a gente olha para uma nuvem, ela pode ser bem escura, pode ser bem assustadora, mas é como se ela tivesse esse halo prateado em volta, né? Este ditado, então, Every cloud has a silver lining, tem o sentido de toda situação, por pior que seja, tem um lado positivo, tá? Então, às vezes, a gente usa só a ideia de silver lining para se referir a um aspecto positivo de uma situação complicada. A gente vai ver exemplos que trazem toda a expressão, né? Acho que a gente pode dizer, até que é um ditado, não é só uma expressão, Every cloud has a silver lining. E a gente vai ver exemplos só com silver lining. Ok, vamos lá. As they say, every cloud has a silver lining. We have learned a lot from the experience. As they say, as they say, como dizem, né? Como as pessoas dizem, como dizem, every cloud has a silver lining. Toda situação difícil tem um lado positivo. We have learned a lot from the experience. Nós aprendemos muito com a experiência. When I'm going through a hard time, I try to remind myself that every cloud has a silver lining. Então, quando eu estou passando por uma situação difícil, going through a hard time, quando eu estou passando por uma situação difícil, I try to remind myself, então eu tento lembrar a mim mesma, né? Myself, that every cloud has a silver lining. Que toda situação difícil, complicada, tem um aspecto positivo. Antes de nós irmos adiante, go through something, né? É um phrasal verb, tem mais de um sentido, tá? Um deles é o de ter uma experiência ou sofrer alguma coisa. Geralmente, ter uma experiência difícil, tá? Então, eu trouxe mais um exemplo só para a gente marcar bem esse phrasal verb. He's going through a painful divorce. Então, ele está passando por um divórcio doloroso, né? Então, go through. Um dos sentidos é o de passar por uma situação, geralmente uma situação difícil. Essa frase aqui tem bastante coisa complicada, a gente vai tentar entender tudo, tá? Então, there could be, poderia ver, né? Poderia ver. There could be a silver lining, né? Um lado positivo to getting laid off. Em português, a gente diria em ser demitido. To getting laid off. Em ser demitido. You might find a job you actually like. Então, você pode encontrar o emprego que você realmente gosta. Primeira coisa aqui, actually, é o que a gente chama de falso amigo, né? Parece, mas não é. Actually não é atualmente. Actually, na verdade, de verdade, né? Actually, de fato. Então, a job you actually like é um emprego do qual você realmente goste, tá? Outra coisa, aqui a gente tem uma estrutura, a silver lining. To getting laid off. Então, quando a gente quer dizer que existe um lado positivo em se fazer algo, este verbo que vem depois do to precisa do ing, tá? Eu sempre falo nas aulas que depois de uma preposição, se depois de uma preposição tem o verbo, o verbo tem que ter ing. Bem simples é isso, né? Uma regra geral que pode nos explicar várias estruturas que podem parecer complicadas de início, tá? Very simple. Ok. Mas o to, ele é meio tricky. Por quê? Porque o to pode ser uma preposição, mas pode não ser uma preposição. Ele pode ser, por exemplo, um marcador de infinitivo. Sem falar com esses termos mais técnicos, né? Depois do to, o verbo pode ter ing e pode não ter ing. Neste caso, to é uma preposição, então a gente usa a estrutura, a silver lining to doing or, é, to doing something. Enfim, o verbo que vem depois tem que ter ing, tá? Como a gente sabe como usar um verbo depois do to, o ideal é a gente prestar atenção cada vez que aparece, ok? O to realmente é super, super tricky, ok? Então, eu trouxe até aqui, né, uma estrutura, então quando a gente quer usar essa estrutura there is a silver lining to doing something, há um lado positivo em se fazer algo depois, aqui do to, o verbo tem que ter ing. Ok, aqui a gente tem um phrasal verb laid off, né? Getting laid off, ser demitido. Esse é um verbo bem interessante porque não é qualquer tipo de demissão, tá? Quando a gente lay somebody off, a gente stop employing somebody, a gente para de empregar alguém because there is not enough work for them to do, porque não tem trabalho suficiente pra essa pessoa fazer. É diferente, por exemplo, de demitir alguém por justa causa, tá? Então, lay off, né, um phrasal verb bem interessante, eu trouxe mais um exemplo aqui. Two hundred workers at the factory have been laid off. Então, duzentos trabalhadores na fábrica foram demitidos. A gente sabe aqui que eles não foram demitidos por justa causa, eles foram demitidos porque provavelmente não tinha trabalho pra todos. Outra coisa aqui. Aqui, getting laid off. Eu tô falando ser demitido. Por que tem get e não tem o verbo to be, que é ser, né? Tem uma explicação pra isso também. Então, o verbo get, às vezes, ele é usado como o verbo to be pra formar construções passivas. Construções passivas é tipo assim, aqui neste exemplo, eu não tô demitindo alguém, né? Que seria uma construção, que seria o que a gente chama de voz ativa. Eu estou sendo demitida. Então, isso é uma construção passiva. Às vezes, a gente pode usar o verbo get no lugar do verbo to be, quando a gente tem essa forma passiva. Eu trouxe mais alguns exemplos. Então, eu posso dizer He got paid for his work. Ele foi pago por seu trabalho. É a mesma coisa que He was paid for his work, ok? Outro exemplo. She got arrested for fraud. Ela foi presa por fraude. É a mesma coisa que Ela was arrested for fraud. Então, às vezes, o get vai aparecer nessas construções. Então, é o que a gente tem aqui. Então, é bastante explicação, mas isso tudo, eu acho que agora deixa essa frase mais simples, né? Então, There could be a silver lining to getting laid off. Então, a gente sabe que esse NG é explicado por ser uma exigência desse to, Que, neste caso aqui, é uma preposição. Depois, preposição. Se vem o verbo, o verbo tem que ter NG, né? Lay off. É demitir alguém, né? Mas aqui é a voz passiva. É ser demitido. Então, getting laid off. Tá? É ser demitido porque a gente não tá usando o to be, porque às vezes a gente pode usar o get. Então, There could be a silver lining to getting laid off. Poderia ter um lado positivo em ser demitido. You might find a job you actually like. Lembrando que actually é de verdade. Ok? Muita coisa pra uma frase, só vamos adiante. Even in the midst of her severe depression, Sally saw a silver lining when her first grandchild was born. Então, mesmo no meio da sua depressão severa, Sally viu algo positivo, né? Quando o seu primeiro neto ou neta nasceu. Even in the midst of her severe depression, Sally saw a silver lining when her first grandchild was born. Uma coisa interessante aqui, Mais simples, tá? Não vou ficar três horas aqui como na frase anterior. Child. A palavra child, ela pode ter o sentido tanto de criança como de filho ou filha. Neste caso, é uma palavra neutra, tá? Quando alguém fala de child, Como filho ou filha, a gente não sabe o gênero, tá? Então, claro, se a gente quer falar neto, A gente pode falar grandchild, é um neto ou uma neta, tá? E a forma plural ainda é children, ok? Então, child pode ser filho, grandchild, um neto, uma neta. Some travelers were able to find a silver lining amid the chaos. Então, alguns turistas, né? Alguns viajantes, viajantes aqui, né? Foram capazes de encontrar um lado positivo, Algo positivo, né? Um aspecto positivo no meio do caos. Amid the chaos. Ok, that's it for today. I hope you enjoyed it. Espero que vocês tenham gostado. Nas informações sobre o vídeo, Tem um link pra um artigo sobre silver lining no nosso site. Todas essas frases estão lá. E ainda tem várias outras. Todas gravadas por um falante nativo. Você pode ouvir quantas vezes quiser. E ainda estudá-las com o Anki. Thank you very much. See you next time. Tchau.